Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Claytinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês a lenda japonesa Teki-Teki. Mas antes de começarmos, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar aquele like no vídeo pra nos fortalecer e ajudar a crescer cada dia mais o canal. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A Teki-Teki é uma das lendas urbanas mais famosas no Japão. A lenda conta a história do fantasma de uma jovem mulher, ou a menina da escola, que caiu numa linha de comboios e foi cortada ao meio pelo trem. Tendo uma morte sofrida e dolorosa, agora como espírito vingativo ela anda usando as suas mãos e os cotovelos. Em suas mãos ela possui garras e quando se move faz um som de arranhões ou Teki-Teki. Daí vem o nome da lenda. A lenda diz, se ela encontrar alguém na noite e a vítima não for rápida o suficiente, ela vai cortá-la ao meio. Há no Japão uma história sobre o garoto que estava saindo da sua escola numa noite, quando ouviu um barulho atrás dele. Procurando pela origem do som, avistou uma bela garota em uma janela. A menina tinha os braços apoiados sobre o parapeito da janela e estava apenas olhando para ele. O garoto estranhou ver uma garota por ali, afinal era um colégio de meninos, e perguntou ao menino o que ela fazia por ali. Foi então que o garoto percebeu que ela estava olhando para ele. A menina sorriu e abraçou-se, segurando seus cotovelos com a mão. Então de repente, ela pulou da janela e caiu do lado de fora do solo. O menino horrorizado foi ver o que tinha acontecido, e ficou chocada ao ver que a menina não possuía metade inferior do seu corpo. Ela então começou a ir em direção a ele, agarrando-se no chão, e batendo seus cotovelos fazendo o som Teki-Teki. O rapaz estava cheio de terror e repulsava. Ele tentou correr, mas estava congelado de medo. Em poucos segundos, ela estava sobre ele, tirando uma foice, o partiu ao meio. Quando as crianças contam essas histórias, eles alertam um aos outros sobre a Teki-Teki. Dizem que ela carrega uma serra afiada ou uma foice, e se ela te pegar, ela vai te cortar na metade, e você vai se tornar igual a ela. Diz a lenda também, que ela persegue as crianças que brincam ao entardecer. Ela também é conhecida como Bata-Bata. Esse nome é devido ao som que ela faz ao bater os seus cotovelos no chão, para andar, ou a menina que corre atrás dos seus cotovelos. Há também outra versão da história da Teki-Teki. As histórias contam que durante os anos 40, houve um caso que envolveu uma moça que foi brutamente espancada em seu escritório. Fazendo com que ela entrasse em depressão, e se jogasse sobre as linhas do trem. Sua morte teria sido sofrida e dolorosa, pois seu corpo teria sido partido ao meio. Agora como um espírito raivoso, ela anda usando suas mãos e cotovelos. Possui garras e suas mãos enquanto se move. Faz um som de arranhões e batidas com cotovelos. O tal do Teki-Teki. Desde onde surge o nome da lenda, a Teki-Teki é usualmente representada junto de uma foice. A qual ela provavelmente deve usar para fatiar os meios desavisados que caminham por essas bandas. A principal intenção da Teki-Teki está justamente em utilizar as perninhas destes desavisados para um novo meio de locomoção. Porém, há variantes que alegam que a Teki-Teki não pega suas pernas, mas que de fato irá parti-lo ao meio. Não se sabe ao certo se existe um meio de despistar a Teki-Teki. Umas fontes sugerem que ao pronunciar o seu nome verdadeiro, pode fazê-la recusá-la. Porém, isso não é incerto. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me diz aí nos comentários. Se você conhece alguma história bizarra, me conta aí nos comentários que eu vou trazer no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like neste vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo.